Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colho irmão Segura menino, sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Aí, aí, aí Aqui, aqui Tu é reizão Tu parece a terra E não passou no pokémon Olha a tua cara na moral Na humildade, meu parceiro aqui Tencefalia, síndrome de Down Aí, meu mano aí, não tem exença Na humildade, eu acho que tu é um aportador de doença Sabe por quê? Tu manda a rima Aqui não é hortifruti Mas hoje eu fatia melancia Pra você ver que eu faço a melancia Não é improvisada, se é pra fatiar Vamos fatiar hoje Essa banana queimada de nariz Eu já tô puro triste Cargulho é muito sério, nego já fala merda Vai tomando que não é minha rima aqui de perda Aí A banana é queimada Pro gordinho, viu? Hoje eu vou dar banana que é caramelada Aí, tu tá ligado? Na humildade, meu parceiro, você deu uma... Puta que pariu, parceiro, eu faço na rima Melada é o caralho Melada, fico com a calcinha da tua prima Bagulho é muito sério Você não vai ganhar pegando decorada Moleque, hoje tu vai apanhar Peito de melancia, barriga de prea Amoemba A massinha de bica Aí, tu sabe que agora eu te gosto Na humildade, agora você é muito afeto Sabe, eu tô suave Hoje eu vou ser obrigado É matar o Shang e me peguem meus olhos Eu sou Shang, moleque Tu tá de marola Me chamando de Shang Porque tu tá afim de segura a minha bola Bagulho é muito sério Shang é um cacete Parece o show E o nariz Igual carrega de topar Aí, meu mano, na moral, agora eu vou gastar Você já marmelão, não tem direito de improvisar Sabe por que eu tô suave Eu sou o sombra do Mortal Kombat E hoje eu pratico brutal Marmelém A verdade é nu e cru Marmelém, mano, feio com a cara É uma feia que atua para a rua Bagulho é muito sério Tu marmela quando tu nasceu Você é fraco pra caralho No frio, você se fudeu Aí, meu mano, você não manda rima Tua mãe só te deu risco Porque ela encheu a bunda de activia Bagulho é grande Aí, você é um aborto Na unidade, você não passa de mais um gol Ah, para de falar merda na improvisada Tua mãe te dando band com o verdinho E ninguém tá falando nada Bagulho é muito sério Só decoradinha Mas tá ligado, eu chego aqui nessa parinha Sabe por que, meu mano? Eu chego aqui Na unidade Eu vou chegando destruindo no style free Sabe por que eu tô suave Sua teta é tão grande Que eu não enxergo a dita Eu tô enxergando o Nike Porra, mano Você gastou no Honda Mas tá ligado no Honda Que minha rima no Honda Quer falar de Nike? Minha rima preserva Olha quem quer gastar na Honda É o Tucano da reserva O DJ pulou o primeiro e o segundo round Não deixou a gente votar Vamos votar logo os dois diretos O DJ pulou, pô Vocês gritaram pra caralho Vocês gritaram O tempo tinha acabado Vocês continuaram gritando O DJ botou o segundo Não pude fazer nada Vamos votar logo o primeiro e o segundo direto Exato Se der empate, dá terceiro round Se der empate, dá terceiro round Não, não, não pude fazer nada, pô Se liga aí, Dillian Fazer nada de novo Porra Quer botar outro round? Não, isso Não, outro não Barulho, quem gostou da rima do MC Young? Barulho, quem gostou da rima do MC Kaku? MC Kaku MC Young Lembrando que Vaya também é grito, hein? Exato Dá um expor, né, que deu uma Vaya? Rapaziada Esse Mike tá tenso O amigo vem de longe Pega ônibus Não ganha porra nenhuma pra ficar aqui em cima Mete a cara Tem vagabundo que se diz MC Mas só rima ali atrás do posto Escondido pra ninguém ver rimando E não mete a cara na batalha, entendeu? Eu acho a maior falta de respeito Vaya, o MC que tá aqui em cima Errar é humano, todo mundo erra, entendeu? Atira a primeira pedra, quem nunca errou Exato Vamos lá Kaku 1x0 Máximo respeito é dois MCs que tão aqui Primeiro round tá 1x0 Apagou tudo que vale agora o segundo round Acabou Tô chegando aqui no Peak Start Pra você ver que a minha rima sabe que ela é level hard Pra você ver que hoje eu tô no ataque E se fosse o programa eu ia ser o Art Attack Minha rima é um ataque Eu não tô no back Cê tá ligado? Para de falar, tá decepando pra caralho Na mulher doido né meu mano aqui eu vou te gastar Na humildade eu nem preciso aqui te esplanar Aí eu vou ter que esplanar Eu vou ser assassino que mata a glória do Nadagascar Aí meu mano eu nem queria assassinar você Na humildade mantenha seu proceder A glória do Nadagascar é minha arte Você quer gastar quem nessa porra Sombra do Mortal Kombat Bagulho é muito sério Bata o mano do palá Moleque pelo amor que eu paro de decorar Que sombra meu mano Aqui eu vou além, champião Aqui eu te pego com o Scorpion Com a corrente no pescante Você é garoto Você quer pagar de moço Você é mais um puta que pariu Passeiro agora rima por um tris Não existe corrente no mundo humano Pra amarrar o seu nariz Bagulho é muito sério Não existe esse tamanho Mas tá ligado meu freestyle Agora eu vou gastar você Em presta de criança O gordinho se entala com o bombole Bagulho é doido Agora fica me gastar Não me dá de mano agora Eu vou te matar Bomboleia a sua prima Eu vou falar Ela abriu o bomboleia Hoje eu vou atravessar A bola sério meu mano Abriu a rodinha que entrou Sabe que o caminho Só é moleque Diz que eu não minto Não pensa pra galera Tem uns 4, 5 anos Que não vê o pinto Bagulho é doido meu mano Vou te gastar Não banha Já quebrou outras balanças Luta que pariu moleque Agora você se fudeu Não acha o meu pinto Porque a metade dele Tua prima mordeu Barulho que gostou da rima do MC Yang Barulho que gostou da rima do MC Caco Banha do MC Caco Obrigado.